Item 6, processo 4847-2013-81, pedido de postergação do início de vigência do contrato de uso do sistema de transmissão número 21 de 2012, referente ao consumidor livre, Guza Nordeste S.A., diretor-relator, doutor André Pepitone. A portaria do MME de número 10, de 28 de maio de 2010, reconheceu que a alternativa de acesso à rede básica definida pelos estudos para a conexão da nova unidade consumidora Aciária Guza Nordeste, localizada no município de Açailã, de Estado do Maranhão, atende aos critérios de menor custo global. A resolução autorizativa 3.113, de 13 de setembro de 2011, autorizou a implementação da linha de transmissão em 230 KV, de propriedade da Guza, que interligará a substação Aciária Guza Nordeste, também de propriedade da interessada, a substação Imperatriz, sob responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte. Em 4 de abril de 2012, foi celebrado o contrato de sistema de transmissão entre a Guza e o ONS, com montantes de uso contratados conforme a tabela 1 em tela. Em 30 de julho de 2013, a Guza, por meio de cartas sem números, solicitou a doença para alterar a data de início de vigência do CURST, nº 21, para outubro de 2013, em função de atrasos na implantação das instalações sob sua responsabilidade. A interessada informou que os atrasos foram oriundos de processos judiciais para a regularização da faixa de servidão da linha de transmissão. Destacou ainda sua preocupação com a manutenção da data contratada, em consequência de greve dos funcionários da Eletronorte, que na ocasião impossibilitou o termo das obras associadas a acesso à rede básica. Por meio do ofício 173, a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão solicitou à ONS informações quanto a investimentos adicionais na rede básica. Em resposta ao ofício de 2013, a ONS informou, por meio de carta de nº 1030, de 29 de agosto, que não foram realizados investimentos na rede para acesso à unidade consumidora Guza Nordeste, na subestação Imperatriz 230KV. E por meio do ofício 193, de 5 de setembro de 2013, a CRT solicitou a manifestação da Eletronorte acerca das alegações feitas pela Guza Nordeste. Em resposta, a Eletronorte informou que o período de greve em que as atividades de construção foram suspensas não foi a causa do atraso das obras do acessante, e sim as ações judiciais que ainda estavam em andamento quando da emissão da correspondência da Guza Nordeste enviada à ANEL. Pela nota técnica 213, de 21 de setembro, a CRT examinou o pleito interessado em câmbio dos autos com suas conclusões para a diretoria. Em estado a se manifestar, a Procuradoria emitiu o parecer 253, de 27 de junho de 2014, assinalando que não é possível a postergação do curto em face da vedação prevista no artigo 11 da resolução 399-2010. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta aqui nos estes 6 e 7 da pauta, os dois de respeito a pedidas de postergação de início do custe. Embora a parte fática divirja de alguma maneira entre os processos, do ponto de vista jurídico, eles têm em comum que os agentes alegam atrasos na implantação das unidades de sua responsabilidade, e por conta disso, eles sustentam a necessidade de postergação do início de vigência do custe. Procuradoria examinou estes dois pleitos à luz do artigo 11 da resolução 399-2010, que tem aqui os seus requisitos, mas o mais importante em ambos os casos é que os pedidos são válidos para contratos com início de vigência, no ciclo tarifário posterior ao do pleito da postergação, além de ter um pedido feito até 31 de março. Em um dos casos, este prazo foi atendido, no outro não, mas em ambos os casos se verifica o pedido de postergação dentro do mesmo ciclo tarifário, que é vedado pelo artigo 11 da resolução 399. Portanto, em ambos os casos, que foram os pareceres 253 e 254 de 2014, a Procuradoria opinou pela impossibilidade de postergação do custe. A solicitação da GUSA Nordeste é matéria disciplinada do artigo 11 da resolução 399-2010, Ademais, o item I5, postergação da data do contrato de uso do sistema de transmissão do voto do diretor relator da resolução normativa 399-2010, constou do seguinte entendimento, que a alteração dos MUSTs dentro de um ciclo tarifário vigente não se apresenta como alternativa viável, porque o cálculo das TUSs tem por base a arrecadação dos recursos suficientes para a cobertura dos custos de serviço de transmissão. Assim, para evitar alteração de pagamento dentro do ciclo tarifário vigente, que redistribuiria no próximo ciclo tarifário passivos financeiros dos demais usuários, a proposta é que a postergação de MUSTs, contratados em caráter permanente, possa ser realizada apenas fora do ciclo tarifário solicitado até 31 de março. Os pedidos de postergação de contrato em execução resultaram em passivos financeiros dos demais usuários, portanto, a solicitação de postergação do custo deve se referir a contratos com início de vigência em ciclo tarifário futuros do pedido. Com base na regulamentação vigente, para que o consumidor livre possa ter a data de início do custo postergada, deve ser satisfeita das seguintes exigências. Não tenha havido investimento, o pedido de postergação deve ter sido feito até 31 de março, e os pedidos são válidos para contratos com início de vigência em ciclo tarifário posteriores ao do pleito de postergação. São essas três condicionantes. Embora o INS tenha informado não ter havido investimentos na rede para acesso da unidade consumidora GUSA Nordeste, no ponto de conexão contratado por meio do custo nº 21-2012, observa-se que a interessada solicitou a postergação do custo em 30 de julho de 2013, portanto, depois do prazo limite disciplinado na norma. Ressalta-se ainda que o pedido de postergação afeta a custo vigente em execução durante o ciclo tarifário. E, segundo a Eletronorte, o período de greve em que as atividades de construção foram suspensas não foi a causa do atraso das obras do acessante, e sim as ações judiciais para regularização de faixa de servidão da linha de transmissão, que ainda estava em andamento quando demissão da correspondência GUSA Nordeste enviada à ANEL. Assim, considerando a manifestação da SRT pela nota técnica 213 e da procuradoria pelo parecer 253, conclui-se que a data de início de vigência do custo nº 21 deve ser mantida em 1º de julho de 2013. Com base em tal exposição, considerando que o consumo do processo 48.500.48.47.2013.181, voto por conhecer do pedido de postergação do início de vigência do custo nº 21, feito pela GUSA, para o numérito negar-lhe o provimento ao voto. Em discussão, tem votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio amputadoria decidiu por conhecer do pedido de postergação do início de vigência do custo de uso do sistema de transmissão, 21, de 2012, feito pela GUSA Nordeste S.A., para, numérito, negar-lhe o provimento. Próximo item. Próximo item. Obrigado.